Música Tá gravando Agora tá gravando Ele gravou encarado nela Isso Vamos embora Chibongo Música 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 Ei Tchau Ei Tchau E Tchau E Música 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 Essa junina vem Essa junina vem Essa junina vem Essa junina chegou, minha vida vai voltar Hoje eu vou conseguir tudo que eu queria Palacato, beijo pra mim, toca, brigado Voar a fogueira, mais que folia Comecei a vir a noite pelo parecer Maluco, todo sábio, compra aquilo da lei Batei vários que não me perdi, moleque Tentando em um mural, fiz uma vez A fiel dos calumões, sangue no mar, nos pego várias vidas Pra subir, não vou ver nada, de repente Eu sinto meu bucho pulido, tá tendo a lascar, venho voltar a sair Eu tava lá em cima, quando eu fui perceber Os caras, eu começo a perder Voar a fogueira, o caba que subia, não sabia o que ia acontecer Oh, essas juninas vem Oh, essa junina na fé Oh, essa junina na fé Eita 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 Tchau, tchau.